Eu represento a vice-primeiro-ministro de Assuntos Sociais e ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária. A minha missão é fazer o mundo realiza o DUNE e estou agora. A minha missão é uma missão importante. A minha missão é fazer o clámar para a democracia. A minha missão é um instrumento para o povo de Sira Bel-Haleric, o povo de Sira Bel-Hualir. A minha missão é um instrumento para a sua conexão, para a sua vida e para a sua vida. A nossa missão é fazer o direito do povo uniano até o nosso meio. A minha missão é um serviço importante para a nação. A minha missão é um serviço garantir o direito do povo uniano para ter a informação. Também agradeço a vocês. Parabéns. A minha missão é um esforço. A minha missão é um serviço. A minha missão é um debate importante para a nossa nação democrática. Precisa é um debate. A minha missão é um assunto que é o desenvolvimento da raiva. A minha missão é um direito de atuar a parte. O povo é um centro para o desenvolvimento nacional. A minha missão é uma missão de transmitir para o povo que tem que participar na parte. D'Aleiretano, parabéns. Vida Naro, de dia forte e luta. Parabéns.